Olá, hoje a gente vai conversar com a diretora Ana Guevara e o ator Nestor Guzini. E eles fazem parte da equipe de um filme muito interessante, precioso, chamado Tanta Água. Eles estão em São Paulo para falar do filme e vão conversar um pouquinho com a gente sobre essa experiência. Ana, obrigada, Nestor, obrigada. Obrigado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da passagem por São Paulo, se essa é a primeira vez na cidade, como é que está sendo essa experiência? Não, está muito legal. Está sendo, é a minha segunda vez em São Paulo. A primeira foi com a primeira corte que fizemos com Leti, que era o quarto do fundo, foi ao Festival de Cortes do Kino Forum, em 2007, creo. E estive em São Paulo, mas como em outra parte da cidade, e não havia estado muito aqui, como no centro. E está sendo super lindo, e mostrar a película em Brasil é, para mim, um pouco, ademais, como que me dá um pouco de intriga, porque não me dá muito conta do público brasileiro, como vai reaccionar a película. E, até agora, foi muito bem, então, está muito bem. E você? Bom, trabalhando na primeira vez em Brasil, em São Paulo, em um festival, conheci a Brasil de maneira turística. Nós gostou muito a arquitetura da Avenida Paulista, ayer estivemos passeando por aí. E, depois, o que disse Anitta, é assim, quando vimos parte da projeção do outro dia, realmente foi uma experiência nova, se bem temos venido a outros festivales, sentimos que este era um público realmente, podia ser diferente, sobre todo por alguns modismos da película. Se bem a trama da película é, acho que é universal, há algumas questões pontuales que não sabíamos como se podiam tomar. Bom, estamos muito contentos de estar aqui. É interessante, ele disse, porque eu vi a película, e me encanta, para mim é uma película sobre o tédio, mas não é tédio nunca. E, ao mesmo tempo, é a construção da relação, das relações familiares. Poder me contar um pouco sobre o que é, e como nasceu a ideia? Bom, é isso que você disse. Para nós, o importante era contar a relação entre eles dois, entre o pai e a criança. Para os que não viam a película, na verdade, é uma película sobre um pai que se leva seus filhos de vacaciones, um pai divorciado que se leva a sua filha adolescente e a sua filha chique de vacaciones, e é um pai que vai com muitas expectativas de vacaciones e pensa que vai estar boníssimo e que ele pode com tudo. E se topa um pouco com a realidade, e a realidade é que ele não conhece muito a seus filhos. E tem que frenar um pouco essas expectativas e pararse a ver que tal, que tal ele está yendo como padre também. Não é como que as vacações são um tobogã, a alegria. Ele tem que um pouco dar-se conta de que seus filhos não o conhecem e que ele a eles tampouco. Então, sim, é muito importante o assunto das relações familiares em a película. E surgiu primeiro por uma anécdota que lhe passou a Letty, como que inspirou um pouco o contexto em que acontece toda esta trama, que são as termas do Lara Pei. Ela se foi uma vez com seus pais de vacaciones e lloviu todo o tempo, e passou um pouco isso, que não havia maneira de levantar aquela vacação e que nada fosse divertido. E isso inspirou a anécdota essa em que começa a película. E depois tínhamos ganas de falar, sim, de a adolescência, um pouco através deste personagem que é, em particular, Lucía, que é uma adolescente em particular, não é como a adolescência do jovem de hoje, não tem nada que ver com isso, não é um retrato social. É mais como um conto, uma comédia, é um conto. E, sim, tem seus momentos cómicos e seus momentos um pouco mais trágicos. Mas eu acho que é uma película também bastante acessível. É muito humana. E me dá a graça agora pensar isso de as coisas, porque há um momento em que ela lê em português, e eu não sei se entende, se um brasileiro se dá conta de que ela está lê em português. Sim, sim, se dá conta. Mas é como raro. E para nós, o assunto do turismo está muito relacionado com o Brasil, porque, por alguma razão, quando você vai para fora, você ouve muito música brasileira, por aí, na volta. É como um contexto em que o Brasil está super... E me comecei a dar conta cá, quando vi a película cá, que estava pendente de que havia muitos elementos disso, que para nós estão presentes... De fato, onde se desenvolve a história, que é o Salto, que é o noroeste uruguaios, os fins de semana vão muitos brasileiros a essas aguas termais, digamos. Ou seja, nós convivíamos durante o rodagem, os fins de semana, com muitos brasileiros. Se escutava falar em português e música brasileira todo o tempo. Sim, os brasileiros são muito rumorosos. Muito sensível. Obrigado.